Um lar, quando formado por seres imaturos, por seres que desconhecem a qualidade de ser, em que se é psicologicamente autossuficiente, não pode deixar de produzir seres igualmente imaturos, não pode deixar de ser um lar disfuncional, ou seja, um lar que não oferece o solo fértil para a germinação de um estado de ser em que se é psicologicamente autossuficiente, em que se é originalmente criativo, em que se descobre e segue-se o próprio sentido de ser. Percebo que o processo de adulteração psíquica acaba ocorrendo porque a grande maioria de nós nasce em lares, onde as pessoas significativas que nos rodeiam, elas não são pessoas livres, não são seres livres, elas mesmo não sabem qual que é o real sentido de suas existências. E aí eles vão empurrando todo ser que chega, vão enfiando na cabeça de todos nós, aquilo que eles acreditam que é o sentido do viver. E aí nós vamos perdendo a possibilidade de descobrir qual que é o real sentido de nossa existência, e vamos tentando se ajustar àquilo que essas pessoas significativas ditam como sendo o sentido do viver. Mas que sentido do viver é esse que não proporcionou nem para elas mesmas o real liberdade, felicidade e genuína expressão de um amor impessoal? Essa é a natureza exata, ao meu ver, de nossa liberação psíquica. Nos forçar um sentido de existência condicionada pela crença em tradições que nunca foram devidamente questionadas. E não lançar a criança pura, inocente, um convite para que ela descubra, desde a mais tenridade, qual que é o sentido de sua existência. Qual que é o motivo do seu chamado para essa experiência do viver nesse espaço-tempo. Então são muitos anos de ajustamento a uma série de atividades, a uma série de crenças, e uma vez que você olha com um pouquinho de propriedade, você vê que não faz sentido para você. Talvez possa fazer sentido para o outro, mas para você não faz sentido. Se bem que você olha para o outro, vê o sentido que ele está tomando para a vida dele, e você percebe que não faz nenhum sentido seguir na mesma direção. Porque você não vê ali maturidade, você não vê real integridade, você não vê real criatividade, você não vê espontaneidade, você vê um jogo de simulação muito forte, um jogo de ajustamento muito forte. Isso não faz o mínimo sentido de ser seguido por aquele que desperta um pouquinho para a qualidade de sua existência. Observar isso é profundamente libertador. E esse forçoso ajustamento que vai ocorrendo com a criança, de ver que se encaixasse a moldar aquilo que os adultos, imaturos, que os adultos psicologicamente insuficientes em si mesmos, vão apontando para ela como o real sentido da existência, vai criando na criança um colecionar de frustrações, de raiva, de ressentimento, de vergonha, de sentimento de inadequação, um sentimento de contradição, porque a criança é pura, ela é extremamente sensível, ela ainda tem a sensibilidade ali, ou foi plenamente adulterada. Então ela percebe a contradição entre aquilo que os adultos dizem ser o sentido da vida e aquilo que eles estão vivendo. A qualidade de suas relações não condiz com aquilo que eles estão colocando como sendo o real sentido da existência. A criança percebe isso e acaba não encontrando o solo fértil para ela formar uma percepção que aponta para a realidade. E como essa excessiva exposição a essa disfunção criada por seres que tentam apontar um sentido da existência, sendo que eles mesmo não sabem qual é o real sentido da existência, essa excessiva exposição vai remarcando esses sentimentos de medo, de vergonha, de raiva, de ressentimento, de desconfiança e vai fechando a criança e formando uma estrutura extremamente insegura, extremamente medrosa, complexada, incapaz de formular uma real intimidade. porque fica sempre essa base da desconfiança de que ela vai ter que ser limitada novamente em sua expressão de si. Meio que, se todos nós pararmos para olhar um pouquinho, podemos ver que há clareza nisso que está sendo expresso. Isso vai formando esse processo dessa estrutura mental, emocional que é atada, que é presa, que não sabe o que é a livre expressão do ser e que vai sendo alimentada para criar uma imagem de si e não para apresentar a potencialização do ser que ela é e se tira de qualquer imagem. O resultado não pode deixar de ser diferente. Seres imaturos, apresentando valores imaturos para a futura geração, não pode deixar de produzir seres igualmente imaturos que vão dar perpetuação ao modo de ser que é pautado na imaturidade. Isso é tão certo como o calor do fogo. Hoje fica muito claro que enquanto a mente não se vê plenamente livre de todo o conteúdo psicológico do seu passado, enquanto ela não deixa de ser afetada pelos resíduos produzidos pelas cicatrizes psicológicas de experiências vivenciadas de forma incompleta, a mente não tem como saber o que é a realidade do amor, da liberdade, da felicidade e daquela força criativa, genuína.